Fala galera, Natunara! Beleza? Vamos aí, é uma troca de ideia com vocês Não exatamente uma troca de ideia, mas Uma coisa assim sobre o canal, né? Quero avisar vocês aí, meus caros e queridos inscritos Que eu vou começar a fazer mais vídeos de paródia Ahn... como assim? Quais vídeos de paródia? Tipo assim, quem é do canal aí sabe que eu já fiz Clube do 99, que foi a paródia sobre a reportagem Eu não fiz sozinho, fui diretor e tive ajuda dos meus amigos Fiz assalto de moto e bandido preconceituoso Que foi um vídeo muito negativado, porém um vídeo com muita visualização E que ajudou meu canal a crescer muito aquele vídeo É muito... o vídeo é muito negativado É... porque a maioria dos caras não entendeu o meu vídeo Eu quis mostrar o preconceito que os outros têm na 150 Aí fiz um assalto... os caras me assaltaram, né? Meus amigos, na brincadeira, zoando E... E eles não queriam roubar minha moto porque... Porque era uma 150 Ou seja, é o preconceito, né? É... existe todo dia preconceito, principalmente no rolê A gente sente muito preconceito isso com as motos mais grandes que a 150 Ahn... o que mais? Então esses são os dois vídeos de paródia que eu já fiz Eu já fiz, parece que mais outro, mas não vou lembrar Ahn... ah, eu já fiz assim... é... será que é um assalto? Foi um título assim, chamativo mesmo, pra chamar a visualização, né? Chamar o povo pra assistir E eu vou chegando perto da moto, assim Parece que é um assalto, mas na hora eu peço pra ele amarrar meu tênis Então... Foi um vídeo também meio negativado, também Muita gente reclamou Mas galera, é o seguinte Eu não sei vocês, meus, que se reclamam, mas... É... Muitas pessoas falam Ah, você coloca o título desse jeito só pra dar visualização Você quer que eu coloque o quê? Um título pra não dar visualização? Eu coloco assim, pra não dar visualização GoPro 2, 2, 3 Pronto, ninguém assiste Mas se eu fazer vídeo pra ninguém assistir Eu nem vou fazer mais vídeo, então Vocês entenderam? Então, eu faço vídeo Pra dar visualização, pra dar like Se não tiver isso, eu não continuaria mais meu canal Vocês entenderam? Então... É... é uma novidade Eu creio que vocês vão se divertir muito Vão ver coisas diferentes a partir de hoje no meu canal Vou... Eu tenho uma pistola de Airsoft É... documento, tudo É... nota fiscal Vou usar ela nos vídeos de Tamparóide Aproveitar que eu tenho essa pistola É... e tal Então eu quero que vocês não se assustem Sobre aquela arma Uma arma de Airsoft O que é? Ah, tá Mas é importante? Puta que pariu Verdade, meu Eu andando com a placa tampada Por causa dos vídeos Tira aí, mano Eu andando com a placa tampada Ainda bem que você me lembrou, hein Mostra aí, pessoal Olha aqui, galera Que perigo Olha Isso aí era importante, amor Você tem que me parar mesmo Como que eu ia lembrar? Assim eu nunca ia levar multa Mas se a polícia me para, fi Aprende até minha moto Tirou tudo, né? Tá bom Continuando Olha Hoje E aí eu falei Eu fiz tanto vídeo de paródia E eu acabei tampando minha placa Pra não aparecer nos vídeos E acabou que apareceu Que eu saí com a moto Com a moto Com a placa tampada Eu vou falar, viu Mas então Eu vou usar armas no vídeo São armas de Airsoft De brinquedo Pra quê? Pra... É... Diversão, galera Vai ser pra diversão de vocês Muitas paródias Espero que vocês gostem Vira e mexe Eu vou estar fazendo a parodinha aí Se pá Até uma novelinha Ó Vocês vão curtir, hein? Vai ser o canal do Renato Garcia Mas Bem zoeiro mesmo É... Desculpem as meninas aí do canal Às vezes eu posto umas coisas Meio impróprias Falo alguns palavrões Desculpem mesmo Mas é... Pode ser de isso Que tudo vai ser zoeiro, tá? E... Então é isso Vou deixando o vídeo Por aqui Olha só, velho Esqueci o... O... Fito isolante na placa, mano Que perigo Meu Deus Caramba Ainda bem que eu fui parado Por nenhuma polícia Mas todo mundo Que tava atrás de mim Falou Olha o trouxa, mano Que a placa tampada Rê Meu Deus Então, galera Eu vou aqui no Mufato Vou comprar umas coisinhas Aqui Com as compras E... É isso aí Então Se preparem, galera Paródias estão por mim Vídeos novos estão por mim É que nem eu falei Um dia Se preparem Que o canal Eu vou dar uma diferenciada O canal tá dando bastante visualização aí Visualização é boa pra mim E... Bom pra vocês que tem o vídeo Quanto mais visualização Mais vontade Eu tenho que fazer os vídeos, cara É desse jeito que é Beleza? Até o próximo vídeo Obrigado vocês assistirem até aqui Dê um like aí no vídeo Se possível E fiquem atentos Vídeos todos os dias Às 7h30 Valeu Fui!